Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. Que vai trazer uma entrevista de Adriana Ferreira com o Procurador-Geral de Justiça Jarba Soares Júnior, a respeito das ações do Ministério Público pra identificação e eventuais processos contra quem participou de atos de terrorismo e de vandalismo no último fim de semana. Acompanhe. O Ministério Público de Minas Gerais criou uma força-tarefa para monitorar e evitar atos extremistas, como os que ocorreram em Brasília no último domingo. E no Café com Política de hoje, a gente vai conversar com o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jarba Soares Júnior. Bem-vindo ao Super N, viu, Procurador? É um prazer participar desse programa mais uma vez. Obrigada, doutor Jarbas. E vamos falar então dessa força-tarefa, por que que foi necessário tomar essa medida, pensar na criação desse grupo de trabalho? São vários os motivos. O primeiro é em relação às possibilidades de acontecer vandalismos, agressões, violências, crimes, porque o Ministério Público é o órgão responsável pela defesa da ordem jurídica e do regime democrático, entre outras atribuições. E, pra nós, é pedra de toque, princípio básico a todas as ferramentas da democracia, inclusive o direito de expressão e de manifestação. Nós temos o dever obrigatório da instituição de defender os direitos de manifestação, de expressão, de livre pensamento. No entanto, infelizmente, e foi um triste dia na história do Brasil, de que os símbolos nacionais foram atacados, agredidos, com danos ao patrimônio cultural. Então, essas manifestações, que ele pareceu a nós um caminhamento nacional pra que aquilo ocorresse, passou das manifestações, embora eu não concordasse com o conteúdo, intervenção militar, mas passou do discurso pra prática de crimes. Então, nós agora temos que ter um cuidado maior com essas manifestações, porque podem também gerar novos crimes. E também a risco de ações isoladas, como nós chamamos aqui no meio nosso, de lobos solitários. Até ações de terrorismo, sabotagem. Então, é necessário que os órgãos da União e dos Estados, do Distrito Federal, estejam atentos a isso, com suas inteligências, as polícias, tanto a ostensiva, quanto a de investigativa, e a, no caso, os ministérios públicos, que que se tem que zelar pela democracia, não é só para buscar o direito à livre manifestação, mas também para que a democracia em si seja preservada, porque essas discussões estão relacionadas a política e resultados de eleição. Então, a atuação firme do Ministério Público Brasileiro, combatendo esses atos que extrapolem o direito de manifestação. E aí, no caso, armificações nos Estados, claro, porque a União é o ente abstrato, na verdade, nós somos os Estados que compusemos a União, e as pessoas saem dos Estados. E o Ministério Público de Minas, portanto, tem seu grupo de promotores de combate ao crime organizado, de defesa dos direitos humanos, de controle externo da atividade policial e da área criminal, que estão trabalhando sob a coordenação da Procuradoria Geral e também integrando com as ações do Ministério Público Federal, que, na verdade, pelo menos os crimes praticados em Brasília estão muito próprios, relacionados à competência da Justiça Federal. Algum ou outro do Supremo, ao meu ver, mas certamente da Justiça Federal. Então, nós estamos trabalhando no Ministério Público Brasileiro, da União dos Estados, para garantir o respeito à democracia, à defesa do patrimônio público e também para evitar novas ações que podem, obviamente, dependendo do que for o objetivo de algumas pessoas, caminhar para sabotagem e até terrorismo. Como que a Força-Tarefa, como que esse grupo, doutor Jarbas, vai separar ou vai entender o que é manifestação ou se aquele tipo de manifestação pode avançar para um ato criminoso? Os manifestantes que foram à Brasília se apoiam muito nesse discurso, né? De livre manifestação, de livre pensamento, mas a gente sabe que a linha aí é tênue. É porque agora nós temos talvez o fato mais lastimável da história do Brasil em matéria de agressão símbolos nacionais. Então, o que era discurso, embora ao nosso ver discursos contra a democracia, porque se pede intervenção militar, é discurso contra a democracia. Mas discurso, não há problema, as manifestações pacíficas, né? Até acho que quem tá lutando por liberdade devia ir pra praça da liberdade, não pra porta do quartel. Mas de toda forma, nós respeitamos até, temos que respeitar até essas manifestações que a Constituição garante, a livre manifestação de pensamento. Mas quando essas práticas configuram crime ou no caso atos preparatórios para crime, as instituições têm que usar a força do Estado para impedir. Voltando então pra força tarefa, essa força tarefa que vai atuar não só pra evitar esses atos criminosos, como também atuar na investigação de financiadores, não é isso? Existe essa outra vertente também do grupo, não é isso, doutor Gerratas? Sim, nós estamos integrando com o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos dos Estados, o Distrito Federal, exatamente pra nós identificarmos essas ramificações, o que que também é da competência da Justiça Estadual, o que é que competência da Justiça Federal, porque um predicado que o Ministério Público tem que observar sempre é o devido processo legal. Nós não somos a favor de medidas que não obedeçam o devido processo legal e uma das características do respeito ao devido processo legal é que quem tem competência pra investigar, investigue. Então o Ministério Público no limite das suas atribuições estará juntos com o Ministério Público Federal, com as polícias federal, civil, rodoviária e a própria polícia militar na identificação. Então as instituições estão funcionando, o Ministério Público Federal e Minas tem um gaeco do Ministério Público Federal que está atuando junto com as forças em Brasília e nosso Ministério Público Estadual está integrando esse trabalho a partir da designação que fizemos. Eu gostaria que o senhor falasse também um pouco mais conosco a respeito dessa articulação, né? Junto com outros estados, já que essa força-tarefa também ela não acontece apenas aqui em Minas Gerais. Como que está sendo feita essa conversa, esse alinhamento, né? De ações. Primeiro tem as conversas são feitas entre os procuradores gerais, outros são com os promotores e procuradores que atuam no caso concreto. Então, nós temos conversado, obviamente, que ninguém esperava, pelo menos até que não fossem os órgãos de inteligência, que as pessoas iam se transbordar de manifestações, como eu repito, não concordo com elas, mas pacíficas, se transformar em atos de vandalismo e criminosos. Aí o Estado não pode permitir e tem que funcionar, tem que investigar e tem que buscar punição. Em relação ao processo de desocupação aqui no acampamento da Raja Gabalho, tivemos um episódio com momentos, inclusive, de violência, agressão a profissionais da imprensa. Como que o senhor viu, que leitura que o senhor fez a respeito daquela ação e também da desocupação? Olha, a desocupação me parecia que em determinado momento ela deveria ser necessária, porque o direito de um se manifestar, usar os espaços públicos, termina no direito dos outros de se moverem dentro do município. Então, o município de Belo Horizonte usou seu poder de polícia pra garantir que a via, que é uma via importante, que liga regiões da cidade, tivesse seu trânsito normal. As manifestações pacíficas, legítimas, nós temos que sempre respeitar, seja na porta do quartel, seja na Praça de Liberdade, seja lá na Praça do Papa. São espaços públicos pras pessoas se manifestarem mesmo, tá? Dentro da da democracia. E aqui em Minas, pelo menos, essas manifestações não tiveram as consequências que ocorreram em Brasília, mas chegou a ter ações de determinadas pessoas contra, por exemplo, a liberdade de imprensa, com agressões físicas. Essa representação criminal chegou ontem ao Ministério Público e os promotores de justiça responsáveis já estão investigando. Nós esperamos ter uma resposta concreta, até porque as cenas foram gravadas e era um repórter cinematográfico. Ele estava simplesmente gravando as imagens. Então, o direito de um termina quando começa o do outro. Nós vivemos em coletividade, todos têm que respeitar os limites nas suas condutas, os limites legais. E nesse caso, como aconteceu isso em Brasília, eu sei que lá na manifestação, na frente do quartel do Exército de Belo Horizonte, tinha muitas pessoas corretas, que estão ali defendendo o seu pensamento, eu digo até a grande maioria, são pessoas, cidadãos comuns, que estavam ali defendendo o seu pensamento. Agora, sempre tem mais um exaltado e nesse caso de Brasília, obviamente, que trouxe um alerta vermelho para todas as instituições públicas, no sentido de que nós temos que estar atentos, porque os atos que pareciam eminentemente pacíficos, se desdobraram em ações concretas, criminosas, sobretudo contra os símbolos da República. É, o senhor disse que há ramificações, né? Que esses grupos criminosos que agiram em Brasília, eles podem ter ramificações em em alguns estados, né? Se organizarem em alguns estados, existe uma preocupação dentro do nosso estado, dentro de Minas Gerais, com alguma área específica, por exemplo, Triângulo Mineiro, que tá muito próximo a São Paulo, as regiões mais próximas ao Rio de Janeiro, enfim, existe alguma estratégia nesse sentido, pra focar a atuação? O que fica evidente, e qualquer um que tem um mínimo de inteligência, vai concluir, é que as outras pessoas não eram todas de Brasília, né? Elas vieram de algum lugar, então vieram de Minas, né? Vieram do sul de Minas, vieram de Belo Horizonte, vários ônibus saíram daqui. Então, tudo, tudo isso tá sendo identificado, a inteligência tem levantado, a Polícia Militar, sobretudo, a Polícia Federal, e não há dúvidas, como disse o senador Rodrigo Pacheco, o presidente do Congresso Nacional ontem, o estado tem seus meios e vão, vai chegar nessas pessoas, porque você pode imaginar que tinha câmaras dentro do Palácio Planalto, tinha câmaras dentro do do Congresso Nacional e tinha câmaras dentro do Supremo que filmaram tudo, então, é, até fica certo modo fácil de identificar as pessoas e elas serão punidas dentro do devido processo legal que eu defendo que seja sempre observado, nós não podemos sair das linhas do processo constitucional. Como que o governador viu e e tem lidado com a criação dessa força-tarefa e também com todo o trabalho que tem sido feito aqui em Minas Gerais pra evitar esses atos? O governador, ele é filho da democracia, ele só é governador porque existe a democracia, ele disputou votos e ganhou a eleição legitimamente, então ele tem compromisso com a democracia, deu várias declarações em relação a isso, trabalha sempre com muito respeito às instituições, os poderes, o Ministério Público especialmente, então acredito que o governador está orientando todas as suas forças que estão integradas com o Ministério Público, os órgãos de inteligência todos trabalhando juntos para que Minas seja sempre uma marca de um estado pacífico que é, o Minas só se levanta quando a liberdade está em jogo, fora disso nós queremos aqui o estado pacífico e se fizer uma 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 estudo do país pode olhar que Minas embora esteja no coração do país integrando regiões nós não tivemos maiores problemas aqui no nosso estado. Agora obviamente que pessoas saíram de Minas não tem dúvida que pessoas que estavam daqui de Minas foram lá em Brasília praticar o crime está aprovado isso não tem dúvida não. Sim e em relação às medidas mais práticas por exemplo aqui em Belo Horizonte há uma determinação do do prefeito né? Pra que as pessoas não não bloqueiem ruas avenidas como fruto dessa força tarefa o que há de prático o que há de determinação pra evitar com que esses esses atos ocorram? Olha o estado tem que trabalhar na repressão mas também tem que trabalhar na prevenção. Sim. O prefeito de Belo Horizonte está absolutamente correto aqui a capital do estado os símbolos do estado estão aqui o Palácio da Liberdade a Praça da Liberdade a Pampulha tantas coisas que são significativas pra todos nós os grandes símbolos estão aqui então o prefeito tem que usar o seu poder de polícia as regras de urbanismo e pra garantir a proteção a preservação do nosso estado nós não queremos e Minas Gerais jamais será o estado do crime. Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais Jarba Soares Júnior. Procurador agradeço demais a participação conosco aqui no Super N no Café com Política até a próxima vez espaço sempre aberto viu? Ah vamos falar de coisas melhores na próxima vez. Muito obrigado sempre às ordens.